Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal Quiz Virtual, um canal com diversos quizzes e desafios para você testar o seu conhecimento se divertindo. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e ative as notificações. Hoje teremos um quiz sobre conhecimentos gerais. Número 48. Este quiz terá 20 perguntas. Você terá 5 segundos para responder cada uma. Convide sua família e amigos para se divertirem juntos. Preparado? Então vamos começar. Quiz Virtual pergunta. Qual a capital de Mato Grosso? A. Campo Grande. B. Cuiabá. C. Porto Velho. D. Belém. Resposta correta. Alternativa. B. Cuiabá. Cuiabá é um município brasileiro, capital do estado de Mato Grosso, região centro-oeste do país. O Pentágono é a sede do Departamento de Defesa de Qual País? A. Japão. B. Inglaterra. C. Austrália. D. Estados Unidos. Resposta correta. Alternativa. D. Estados Unidos. O Pentágono é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, localizado no Condado de Arlington, Virginia. O Pentágono é um dos maiores edifícios de escritórios do mundo, com cerca de 600 mil metros quadrados. Ele tem cinco lados, cinco andares acima do solo, dois pisos subterrâneos e cinco corredores em anel por andar. Resposta correta. Alternativa. C. Lois Lane. Lois Lane é uma personagem de história em quadrinhos da editora norte-americana DC Comics, conhecida eternamente como Namorada ou Amor Platônico do Super-Homem. Qual é o coletivo de bananas? A. Feixe. B. Cacho. C. Atilho. D. Réstia. Resposta correta. Alternativa. B. Cacho. O substantivo coletivo de banana é penca ou cacho. Qual famosa cantora, em sua trajetória, ficou conhecida como a rainha do pop? A. Rihanna. B. Beyoncé. C. Britney Spears. D. Madonna. Resposta correta. Alternativa. D. Madonna. Chamada de rainha do pop, Madonna é rotulada por autores internacionais como a maior mulher da música, bem como a artista feminina mais influente e icônica de todos os tempos. Qual era o nome da moeda brasileira antes do real? A. Cruzeiro real. B. Cruzeiro. C. Cruzado. D. Cruzado novo. Resposta correta. Alternativa. A. Cruzeiro real. A moeda antes do real foi o cruzeiro real. Em resumo, ele foi instituído depois do plano de governo Collor pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Sendo que esta moeda vigorou de 1993 a 1994. Esta moeda fez parte da instauração da unidade real de valor URV. Em síntese, o valor da nova moeda ficou de mil cruzeiros para cada cruzeiro real. Entre os instrumentos musicais abaixo, qual é de cordas? A. Agogô. B. Clarone. C. Escaleta. D. Violoncelo. Resposta correta. Alternativa. D. Violoncelo. O violoncelo é um instrumento da família dos instrumentos de corda. É tocado, geralmente, com arco, na posição vertical colocado entre as pernas. Possui quatro cordas afinadas em quintas. Primeira corda. Lá. Segunda. Ré. Terceira. Sol. E quarta. Bó. Qual o sinônimo de corolário? A. Comportamento. B. Lisonjeado. C. Consequência. D. Astúcia. Resposta correta. Alternativa. C. Consequência. Sinônimos de corolário. Consequência. Resultado. Decorrência. Desfecho. Efeito. Consequitário. Desenlace. Sequela. Segmento. Conclusão. Dedução. Inferência. Ilação. Indução. Qual o símbolo químico do actíneo? A. A. T. B. A. C. C. A. N. D. A. Resposta correta. Alternativa. B. A. C. O actíneo. Do grego actinos. Rainho luminoso. É um elemento químico de símbolo A. De número atômico 89, 89 prótons e 89 elétrons. Com massa atômica 227,0 U. Qual é a capital da Noruega? A. Estocolmo. B. Copenhague. C. Viena. D. Oslo. Resposta correta. Alternativa. D. Oslo. Oslo, a capital da Noruega, fica no litoral sul do país, na cabeceira do fiorde de Oslo. A cidade é conhecida por suas áreas verdes e seus museus. Maniçoba é um prato típico da culinária de qual estado brasileiro? A. Pará. B. Tocantins. C. Paraná. D. Goiás. Resposta correta. Alternativa. A. Pará. Com raízes na culinária indígena e tradicionalmente consumida no estado do Pará. Feita com folhas de mandioca triturada, manilva, carne de porco, embutidos e defumados, ela é conhecida como a feijoada sem feijão dos paraenses. Qual dos seguintes animais tem a África como principal habitat? Resposta correta. Alternativa. D. Hipopótamo. A África é o principal habitat do hipopótamo, especialmente na região subsaariana. A onça-pintada pode ser encontrada na América Latina. O habitat dos cangurus são as planícies da Austrália e da Papua Nova Guiné. A anta tem como habitat parte do Brasil e grande parte da América do Sul. Qual é o quádruplo de 62? A. 228. B. 238. C. 248. D. 258. Resposta correta. Alternativa. C. 248. Resolução 1. 62 vezes 4 é igual a 248. Resolução 2. 62 mais 62, mais 62, mais 62, é igual a 248. Quantas sílabas tem a palavra heterossexualidade? A. 8. B. 9. C. 10. D. 11. Resposta correta. Alternativa. B. 9. Separação silábica. Heterossexualidade. 9 sílabas. Qual é o primeiro e o último livro da Bíblia Sagrada, respectivamente? A. Êxodo e Apocalipse. B. Gênesis e Mateus. C. Gênesis e Êxodo. D. Gênesis e Apocalipse. Resposta correta. Alternativa. D. Gênesis e Apocalipse. Na Bíblia Sagrada, o primeiro livro do Antigo Testamento é Gênesis e o último livro do Novo Testamento é Apocalipse. Qual dos seguintes jogadores não fez parte do elenco da Seleção Brasileira Pentacampeã na Copa do Mundo de Futebol de 2002? A. Ronaldo Fenômeno. B. Rivaldo. C. Ronaldinho Gaúcho. D. Adriano Imperador. Resposta correta. Alternativa. D. Adriano Imperador. Ronaldo Fenômeno. Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo estavam no elenco da Seleção Brasileira de 2002. Adriano Imperador participou apenas de uma edição de Copa do Mundo, em 2006, na Alemanha. No Brasil, o Senado Federal é composto por quantos senadores? Resposta correta. Alternativa. Alternativa. 81. O Senado Federal possui 81 senadores, eleitos para mandatos de 8 anos, sendo que são renovados em uma eleição 1 terço e na eleição subsequente 2 terços das cadeiras. Qual país é o maior produtor mundial de morangos? a. Estados Unidos. b. Brasil. c. Bolívia. d. China. Resposta correta. Alternativa. D. China. Estima-se que a área plantada da fruta, no mundo, é de 384.668 hectares. Entretanto, o maior produtor mundial de morangos é a China, com aproximadamente 133.144 hectares cultivados, seguidos pela Polônia e Rússia com 49.931.122 hectares, respectivamente. Em qual país está localizada a sede da fabricante de motos e carros BMW? a. Japão. b. Alemanha. c. França. d. Estados Unidos. Resposta correta. Alternativa. b. Alemanha. a BMW, Beyerist Motor Inverc, em português. Fábrica de motores da Baviera, é uma empresa alemã, fabricante de automóveis e motocicletas, sediada em Munique, Baviera, Alemanha. Qual das seguintes palavras está com a grafia errada? a. Exceção. b. Repercussão. c. Obsessão. d. Procissão. Resposta correta. alternativa. a. Exceção. A forma correta de escrita da palavra é exceção, com c. A palavra exceção, com s e s, está errada. Se puder, deixe nos comentários quantas respostas você acertou no quiz. E em qual cidade você mora. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Marque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe também aquele joinha. Obrigado por ter participado do nosso quiz. Tenha uma excelente semana. E até o nosso próximo vídeo. Discovery Show. . . . . . . . . . Tchau.